Olá tudo bem sejam todos muito bem-vindo aí é o nosso canal hoje a gente bateu a meta do canal que foi monetizar né a partir do momento que um canal é monetizado então YouTube começa a olhar um pouco mais é para o seu canal e jogar e mais inscritos mais pessoas naquele segmento né que tem interesse naquele segmento que no caso nosso são as criptomoedas e tokens da rede Bairro Smart Chain ok meus parabéns agradeço cada um aí de vocês então hoje com o título dica do dia tá quando a gente fala dica é porque a gente entrou naquele token tá a gente já saiu ou às vezes não nesse caso a gente já saiu é e a gente deixa aqui para vocês observarem né caso vocês tenham interesse olha lá o gráfico espera chega na baixa chegou na baixa em vista se você decidiu por investir em vista e aguarde aí a tendência de alta tá a gente acha que esse toque que ele vai dar uma corrigida depois ele vai dar uma subida tá porque é um toque desde junho tá é desse ano de 2021 né a gente tá aqui ó hoje é dia 17 de dezembro de 2021 tá falta aí é sete para o dia para o Natal vamos lá é aqui ó tá o contrato aqui tá o site vamos lá aqui a gente vai dar uma passadinha rápida aqui no site ó o site tem essas informações né tem aqui o o projeto percentual aqui de de distribuição de taxas enfim e tudo aqui certinho ok agora a gente vai aqui para blockchain tá é o que me chama atenção aqui é o seguinte ele já tem um tempo né desde de junho tá desse ano de 2021 mas tem 6.304 4 holds ainda né então pessoal comprou vendeu comprou vendeu mas ainda tem bastante rodo aqui o o site né eles conseguiram cadastrar aqui no na bs-scan tanto é que tem a logomarca aqui deles tem aqui o site e as redes sociais White Pepper enfim tá aqui tem as transações a 37 segundos atrás ó no caso aqui tem 33 transações né então é um tô que tá agora em uma boa rotatividade tá então aqui nem eu falo um tô que quando ele tem uma volatilidade uma rotatividade grande então isso é bacana é favorável por quê é mesmo que ele cai a comprei agora ele cai então mas ele pode ter a possibilidade de subir caso não seja scan né vamos falar de projetos aparentemente sérios né então se o projeto for sério então ele vai dar aquela volatilidade mas provavelmente ele vai dar uma recuperada a não ser você comprou muito em cima né depois realmente fica ali às vezes quase que impossível ali de vender né e obter algum lucro né eu vou vender você vende isso aqui né é o toque não é rebase tá não tem nada de estranho aí no no contrato tá aqui aqui tá o site e vamos ver ele aqui no Poconho tá vou pegar aqui ó contrato peguei aqui no Poconho vou colar colei pesquisei ó que dados interessante 46 mil 46 milhões né de market cap tá é 601 6 600 mil dólares né praticamente aí ó mais de meio milhão de dólares no toque tá bom então vamos lá aqui eu tô no gráfico aqui ó de dias tá que eu coloquei aqui primeiro para ver aqui ó foi lançado dia 19 de junho tá teve uma alta aqui depois né caiu aqui bastante ou seja praticamente aqui ó quando você vê aqui abaixo tá abaixo da linha do 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 pontapé inicial tá então aqui ó praticamente a maioria todo mundo vendeu tá depois eu tô que subiu aqui por algum motivo que eu não sei qual é provavelmente foi quando foi listado aqui no com a metcap para dar esse salto aqui tá então aqui é o pessoal começou a comprar porque aqui eu tô feito no gráfico no gráfico de dias tá então pessoal começou a comprar e bater um topo aqui ó esse aqui do do rodapé aqui ó de 153 mais ou menos bateu o topo aqui ó de 13 né de 1396 ou seja aqui ó praticamente 10 vezes mais tá depois ficou oscilando aqui sobe e desce normal né dentro do comete que acontece acontece isso mesmo é mais alguma divulgação que provavelmente a equipe né tenha feito né a gente não sabe né o que a gente sabe quem tá dentro do com a metcap tá e agora ele tá seguindo aqui na tendência de alta olha a alta absurda que ele deu aqui agora tá a gente comprou ele ontem aqui a novecentos e pouquinho eu coloco aqui no gráfico de finalzinho ali né que eu tô falando né pessoal é é que a gente tá no gráfico de dias vou colocar aqui gráfico de 10 minutos tá gráfico de 10 minutos hoje é dia 17 tá ontem foi dia 16 e aqui ó dia 16 ele tá começando a subir a gente acreditou nele tá a gente tá começando a subir aqui ó ontem mais ou menos sete horas da manhã a gente pegou aqui ó 1900 e pouquinho anotado ali botar aqui 1963 tá e mais ou menos ali que que a gente pegou que foi foi nesse horário de de ontem né então aqui ó subiu desceu deu uma corrigida a gente mesmo assim seguiu acreditando tá então hoje aqui ó antes dessa queda que ele deu uma queda aqui agora 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 tem 10 minutos né então mas tá dando um ajuste aqui eu acho que vai dar uma uma recompensada aqui vai dar uma alavancada ele subiu hoje de manhã quando a gente acordou né ele já tava aqui na tendência a seis horas da manhã seis e meia sete horas sete e vinte e cinquenta agora é sete e cinquenta e uma aqui eu gosto de colocar a data aqui né agenda né o calendário que a 17 de dezembro de 2021 7 51 da manhã Ok sexta-feira sextou então aqui ó a gente vende ele mais ou menos aqui ó 5036 5038 tá a gente vendeu ele aqui ó sete e pouco da manhã sete dez mais ou menos tá a gente vendeu já decidimos fazer o vídeo aqui para vocês tá bateu um topo aqui de 54 33 e agora ele tá em queda aqui tem uma quedinha aqui mas de repente nada de assustar porque é normal tá então pessoal compra vende mesmo e é provavelmente ele vai dar uma recuperada aqui tá eu não sei que momento você vai ver esse vídeo se agora nesse momento que a gente vai postar fazer que a gente vai postar 10 horas já né então aí você analisa quando a gente postar 10 horas e aí você vê se tá se caiu bastante né porque a gente sempre fala aqui compra na baixa vende na alta compra abaixo vende na alta tá a puma aqui tá subindo vou comprar agora agora se tiver aqui na tendência de alta é acho melhor não não comprar ele pode cair qualquer momento ainda tem as taxa aqui que você vai pagar né vamos lá vamos fazer uma simulação aqui de trader tá fiz aqui a simulação e aqui você tá pagando zero por cento aqui para você entrar tá eu não tentar chequei né enfim é tô pagando zero ali para para tá entrando mas na hora na hora de sair tem uma taxa Zinha tem as ele peixe né é depende ali do momento né da quantidade de pessoas comprando e vendendo do congestionamento que tem na rede ele joga ali uma taxa Zinha diz ele peixe mas de início aqui para compra atualmente tá zero tá não tá cobrando nada mas aí é na hora de vender tem uma taxinha ali pequeno mas tem tá mas aqui ó se você comprou por exemplo comprei aqui tá daqui para aqui para cá tá dando 49 por cento a comprei ontem às 10 horas da noite 10 e 40 daqui para cá tá dando 49 por cento tá então a gente teve uma alta aqui bem considerável tá é é nem tudo tô que é assim tá pessoal a gente tem algum estou que a gente até leva prejuízo tá um trader nunca pode falar ganho 100 porcento eu ganho sempre nunca ganha 100 porcento nunca ganha sempre tá por isso também que a gente não coloca nosso dinheiro tudo né pega ali o capital divide que nem já falei que em vários outros vídeos né é eu Rafael e Felipe aqui dentro a gente toma decisão entra com capital igual dos três né Ah vão entrar é um total de um exemplo né 300 dólar então cada um colocou sem dólar e fazer aquela entrada ali se ganhar os três ganha divide ali igual enfim mas é é um dinheiro que sempre fica na banca né a gente não tem pressa de tirar e falar fazer a divisão então vai ficando lá e vai multiplicando ou não né vai o que a gente ganha vai multiplicando o que vai perdendo um exemplo né vai abatendo ali mas de cada dez sete de entrada que eu já falei em outros vídeos aqui de cada dez sete oito às vezes até nove a gente ganha Ok ganha nem que seja um pouquinho lá mas é sai perdendo antes sair perdendo aí um dois três geralmente no máximo Ok a gente estuda a gente analisa e tem que ter a concordância aqui de pelo menos duas pessoas né de dois três de se não tiver a gente não entra Ok eu só então basicamente esse daí mobdic quem vai virar baleia agora a gente o nome do toque nem mobdic tá é da rede aqui bairros e marchem aqui tá o contrato aqui tem uma prévia Zinho aqui do gráfico né esse gráfico aqui do com a make cap não é em tempo real não dá muito para acreditar tá sendo negociado aqui na Pancake Swap tá ou na Poconha a Poconha ela só transaciona tokens da Pancake tá então quando você vem aqui você colocou ó tanto é que tá aqui ó Pancake V1 versão 1 e versão 2 tá e quando você coloca o contrato ali já identifica automaticamente a ver um então vem para cá a gente vai fazer a transação para você a V2 joga para cá então aqui a Poconha é bom porque tem isso automático né a Pancake lá não tem né lá a V1 você tem que mudar e a V2 você tem que mudar né aqui ó deixa eu até colocar aqui a Pancake e aqui eu tô na V2 a quero negociar token da V1 você vem aqui ó e aqui você vem aqui em trader você tá na parte 3 da quero a V1 aqui ó V1 e V2 a V1 eu quero ver um ó tô vindo aqui para ver um tá me dando aqui no alerta aqui ó tá nos tuque da V1 eu venho aqui coloca o V1 só que aqui na Poconha já automático isso a taxa também de slippage que aqui você tem que regular na Poconha é automática tá e aqui eles coloca a transação ali mais rápida né velocidade mais rápido justamente para não dar erro tá então aqui as as coisas acontecem um pouco mais dinâmica né de forma mais automática e além de ter mais informações né você tem aqui ó mas de cap você tem que a liquidez tá você tem aqui ó tem mais outro toquezinho aqui fazendo um paralelamento e dando liquidez você tem que as transações tá é a quero clicar aqui para ver aqui as transações você vai ver lá na BSCAN tá é o ti contrato Holders você vai ver tudo por aqui tá além do gráfico e além da do trade aqui que você vai comprar e vender Ok tudo aqui é certinho aqui os valores que foi comercializada uma venda de dois mil e pouco aqui ó e aqui provavelmente de repente foi o dono tá o senhor do projeto que viu lá acordou viu que o negócio tá subindo veio aqui vendeu é também não posso afirmar teria que dar uma consultada ali mas enfim tá é então esse daí pessoal muito obrigado pela participação deixa o like se inscreve no canal marcos ele para receber todas as notificações e vídeo aqui no canal todos os dias tá não fica a dica de hoje que é a mob Dick tá então a vou entrar agora que eu vi seu vídeo e vou entrar e vou comprar não você tem que ver ali o melhor momento tá a ver desse eu espera corrigir se você decidiu comprar o toque também era desse espera dar uma correção compra e espera alta Ok aí fica de olho né aí você vai decidir a comprar para vender amanhã vender daqui uma semana daqui a 10 dias então essa decisão é descentralizada e essa decisão é sua Ok muito muito obrigado aí fui e até o próximo vídeo que amanhã